E aí, irmão, boa noite, tô aí, sou o Thiago, tá ligado? O Fábio me conheceu no abrigo e eu tenho um sonho e tenho certeza que eu vou realizar, sabe, irmão? E começa tipo assim, ó. Eu peguei aqui pensando, minha família só segue aumentando, minha forma eu sigo espalhando. E a mídia sempre julgando, que antigamente eu não tinha nada. Hoje o meu foi que toca nas quebradas, conquistando os dois das municórdias. E a gominha adaptada, o senhor já me analisei. E é isso, né, irmão? Quando se tu gostar, aí tu dá um salve pro Fábio pra nós conversar direito e eu te mostrar as outras que eu tenho. Boa noite, bom descanso, hein? Beleza, esse aí foi o Thiago Rachadel, que é a grande figura. Vamos mandar agora aí uma imagem aí pra eu poder ilustrar o vídeo. E aí 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 E aí